E aí E aí E aí Mudou de mar Perfeito Fala aí pessoal, então a gente tá aqui na pista que a gente vai fazer um Skate da BR com esse menino bonito aqui que é o Zina E com o Lucas E o Cadinha tá aqui do lado porque ele é um ótimo figurante Encheu o espaço E é isso aí, vamos começar o vídeo então Música 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 Música